Oi, 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 hoje é terça-feira, hoje é dia 27 de março de 2018 e nas terças-feiras você já sabe, o mundo muda através do programa Vale a Pena, todas as 22 horas e hoje sempre com apoio cultural, de Colográfico, Gráfica Editora Limitada, EDS Contabilidade e também Galeto de Itália, que está fazendo 30 anos este mês, abraço, parabéns, 30 anos de Galeto de Itália aqui em Novo Hamburgo. Hoje esse programa vai pelo canal com atores da internet, para todo o Vale dos Sinos, Facebook da Vale TV, no aplicativo do celular, põe lá no Play Store, Vale TV e também vale tv play ponto com na internet, quatro maneiras de assistir o programa Vale a Pena, com reprises no final de semana e também na terça e sexta-feira já está no YouTube, para o mundo ver esta banda que está aqui hoje, nossos convidados, banda Lof, Chaleira. Boa noite, Grisada. Boa noite, boa noite. Tudo certo? Eu queria pedir para o meu amigo aqui, Sidney, que é o vocalista, né? Isso. Que apresentasse a turma toda daqui para lá assim. Ah, eu sou o Sid, eu sou vocalista, aqui à minha esquerda o Rodrigo, que é o baixista da banda, ali os dois guitarras, o Cris e o Dudu. E tem mais o baterista que não veio antes. O baterista não conseguiu vir. Legal, vocês são da onde, queridos? A gente sabe que é do Sul. Eu já sei, eu só perguntei para o público saber. Sabe que é quanto tempo de estrada, mais ou menos, Sidney? A gente está na estrada, assim, levando a sério a estrada mesmo, desde 2014. 2014. Eu tive o prazer de fazer um clipe em 2016, não é? Que dividiu a história da banda. Sim. Fazendo lá na Uba TV, foi um baita clipe, e eu fui para os anais dos clipes do YouTube, da banda Loft Chaleira, para mim foi um orgulho muito grande. Para nós também. E então, eu vou agora pedir para os nossos operadores ali, o Pedro e o Alex rodarem um clipe. Ainda não está pronto o clipe, mas nós vamos conversando enquanto isso. Isso aí. Vocês estão inspirados em quem, assim, para fazer a banda Loft Chaleira? Músicas? A gente está inspirado, acho, a gente está aqui hoje, estão lançando o nosso segundo EP. Esse EP já é um rock que a gente entende um pouco mais amadurecido, com algumas influências de uma galera lá de fora. Eu acho que não tem uma banda específica, assim, que a gente possa citar, alguma coisa nesse EP. Músicas autorais, né, querido Rodrigo? Isso aí, cinco músicas autorais no EP, que se chama Que Essa Fonte Nunca Seque. Inclusive, eu vou sortear hoje um CD da banda Loft Chaleira, já já, fiquem ligados aí. Vai ser um... Quantas músicas tem aqui, Rodrigo? São cinco canções. Cinco canções autorais de banda Loft Chaleira. Agora, no início de janeiro, e junto com o lançamento do EP, a gente está também lançando uma trilogia de clipes. São três clipes produzidos pela Flame Videos. Deve conhecer lá o rapaz, o Matt. Sim, o Matt. Então, a gente fez uma parceria com eles, estamos lançando três clipes, uma trilogia. Já lançamos dois. O clipe de Subjetividade Sem Noção. Sim, está aqui. Pretende ver aí hoje. Cara da Foto, Continua Tentando e Pesos e Medidas, né? Isso aí. Aqui estão as músicas autorais. Inclusive, o que você tem a ver com, Rodrigo, com a Holiday Estúdio? Ah, a gente tem bastante a ver lá. E a gente é uma banda que ensaia lá, a gente ensaia desde sempre no Holiday. E agora a gente está ainda mais envolvido lá com o Estúdio Pub. Estamos lá na frente do Estúdio Pub, gerenciando. E é isso aí, estamos vendo. Então, e o que tem hoje lá? Ah, hoje tem o pessoal lá ensaiando lá. O pessoal deve já estar parado de ensaiar. Eles param de ensaiar. A banda Delitos está lá nos assistindo. Estúdio Holiday. E final de semana tem alguma programação? Temos, temos. Final de semana tem. Sexta-feira tem Tributa 15 of Leon. Sim. E sábado tem o lançamento de uma banda que lançou, que gravou um EP lá, chamado Porto Rio. Certo. E qual é o endereço lá em Sapucaia? Fica na rua Leônidas de Souza, 891, coladinho dos trens. Sapucaia do Sul. Isso aí. Tem telefone lá? 994-12-0901. Repita. 994-12-0901. Legal. Já está pronto o clipe aqui? Alex, tudo certo? Pode rodar ou não? Pode rodar. Vamos rodar o clipe então, chamado da Loca Chaleira. Subjetividade. Subjetividade. Bora lá então. A subjetividade de teu olhar, tentei, fugir, perdi a razão, o fim de tudo, amassando todo o foco. Na subjetividade do teu olhar, perdi minha razão, me passando todo o foco na perversidade do desdém. Se um dia há vestido, pode ser óbvio também. Vou viajar pra outro lugar, perto deste mesmo lar, eu não quero mais ficar. Assim se vai em rock, assim se foi em rock. E devalei os rabiscantes, nunca revelados antes, digitais ou no papel, farão invisíveis. Eu vou viajar pra outro lugar, perto deste mesmo lar, eu não quero mais ficar. Lute-se a bombástica Eu vou te dar Toda a energia acumulada A vontade de sentir Mas hoje eu vou pra casa Dou o pensamento amigo Com a alma mais pesada de sustância E o coração vazia Outro dia, outra data Eu não quero mais voltar E o coração vazia Outro dia, outra data Este é o meu lugar Eu vou te dar Muito bem, estamos aqui assistindo Então assistimos, todo mundo assistiu O mundo nos viu O clipe desse, como é o nome da música? Subjetividade Subjetividade, um clipe maravilhoso E no segundo bloco Vamos ter outro clipe também Só que agora nós vamos sortear O CD Da banda Love Chaleira Quem ligar pro 3065-4429 3065-4429 Ganha esse lindo CD Da banda Love Chaleira CD autoral Com lindas músicas E pode retirar o CD Aqui na rua Santa Sofia Número 140 Na quase esquina Com Frederico Link Em Novo Hamburgo Bairro ideal Em horário comercial Esse CD da banda Love Chaleira Quem ligar pro 3065-4429 Já ligaram agora Viu? Retira aqui depois Em horário comercial Vamos cantar agora, tá? Vamos Esse telefone com toca rápido assim É sinal que a audiência Tá bombando Certo Vamos cantar então Uma canção do nosso novo EP agora Que é essa fonte nunca seque Que se chama O Cara da Foto Bora lá então Banda Love Chaleira Um, dois, três, quatro Despedida do cara da foto Destemido e cabeludo Cuidado com esse mundo incomodado Cuidado com os terremotos Existe algo de errado Com a foto no canto da sala E conta todos os seus feitos E joga na minha cara Ainda sinto medo Cara da foto no canto da sala Cara da foto Despedida do cara da foto Destemido e cabeludo Cuidado com esse mundo incomodado Controle seu consumo Existe algo diferente O cara dos tempos da foto Mas simbolo bem o meu caminho Deixando ele no passado Ainda sinto medo Cara da foto As vezes é desbotada Evitamos por medo de envelhecer As vezes é amarelada Assassinamos por medo de envelhecer Aguenta Eu estou indo Muito bem Aguenta Eu estou indo Muito bem Despedida do cara da foto Destemido e cabeludo Muito bem Muito bem Banda Love Chaleira Música bonita É autoral também, né? Alguém perguntou Por que o nome Love Chaleira, Rodrigo? Love Chaleira Veio de uma leitura errada De um filme Estava lá em casa Nós estávamos justamente Numa reunião Para discutir Lá no início da banda O nome que poderia ter a banda Conversamos Bebemos uma cerveja De nada Ficou decidido Daí eu saí Do nosso apartamento Lá Em cima da estante Eu estava lendo um livro Que se chamava Love in Time of Cholera E um amigo meu passou E leu Que livro aquele ali? Love Chaleira Aí ficou o nome Coisa de louco então E a gente ficou rindo Uma meia hora Que baita Que baita A ocasião faz a loucura, né? Vamos lá então Por intervalo comercial Já já voltamos Com o sorteio De restaurante Primavera Vai ter coisa boa aqui Se ligue E também Vamos para o intervalo comercial Já voltamos com Love Chaleira E muito mais Valeu Até a próxima Legenda Adriana Zanotto O que é isso?